Bom dia, bom dia, graça e paz, célula renascer a Cajú, Segipto e a intimidade com Deus. Momento de oração. Eu oro para que você possa ser íntimo de Deus. Você pare um momento, converse com Deus, fale com o Senhor. Em nome de Jesus, esqueça de todos os seus problemas agora e comece a falar com o Senhor. Se você quer sentir a presença dEle, que o Senhor possa estar com você nesse momento. Meu Deus e meu Pai, em teu nome santo, eu oro. Por cada um que está me ouvindo agora, onde chegar a minha voz, haja cura, haja libertação. Toca, Senhor, nessa vida, para ser íntimo, íntimo do Senhor, ter comunhão com o Senhor, meu Deus. Ajuda, Senhor, em nome de Jesus e ore no nome santo de Jesus. E você vai ver, Deus se mover ao teu favor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus te ama.